e fala moçada bruta que acompanha o meu canal tudo bem com vocês na paz pessoal mais uma vez aqui professor ederson vitz no curso de fisiologia hoje nós vamos tratar sobre um tema novo dando sequência aí tá essa é a segunda aula da neurofisiologia hoje nós vamos dar sequência e vamos e vamos tratar um tema importante tá que é o potencial graduado beleza se você não é inscrito ainda no canal se inscreve aí é compartilha o vídeo tá comenta aí que é dessa forma você consegue ajudar nos ajudar ia a crescer no youtube né a divulgar os vídeos as pessoas que não têm acesso ok então é isso aí que eu te peço para vocês aí então hoje nós vamos tratar pessoal sobre o potencial graduado então na última aula nós falamos sobre o potencial da membrana que aquela diferença de potencial elétrico interno e externo no qual a célula polarizada né ou célula em repouso ela se encontra com as cargas elétricas no seu interior é negativo beleza e o exterior próximo à membrana positiva beleza então olha só pessoal então o que é o potencial graduado primeira coisa que nós temos entender o potencial graduado é uma alteração dessas cargas elétricas então lembra do potencial da membrana cargas elétricas no interior próximo à membrana negativa e no exterior próximo à membrana membrana positivo beleza nós temos que entender pessoal que na membrana existem proteínas beleza essas proteínas elas vão possibilitar o trânsito né o transporte de íons tanto para o meio intra quanto para o meio extracelular esses íons eles estão carregado pessoal tanto positivamente quanto negativamente e esses íons transitam entre a membrana para o meio extra para o meio intra e nisso como eles estão carregados eletricamente nós temos aí mudanças de cargas elétricas então isso nós temos que considerar o que que é o potencial graduado o potencial graduado graduado é uma diferença é um desvio pequeno tá pessoal grave isso daqui é um pequeno desvio né no potencial da membrana ou seja a diferença de cargas elétricas nós temos uma diferença pequena tá ok lembra que eu falei para vocês que se a gente considerar de forma geral nós vamos ter uma diferença de potencial de membrana entre entre é cinco né e cem milivolts né então essa diferença geral se nós para considerar pessoas células nervosas né os neurônios nós vamos ter uma diferença de potencial aí que varia aí de mais 30 30 a menos 90 né eu falei para vocês que a média é menos 70 milivolts tá mv beleza então olha só um pequeno desvio dessas diferenças nós nós chamamos aí de potencial graduado ou seja quando muda-se essas cargas elétricas no qual a membrana ela tem uma alteração dessa eletricidade interna então nós temos aí por exemplo a membrana ela fica aí menos 70 vai para menos 75 menos 78 menos 79 parou nós temos um desvio pequeno ou ainda de menos 70 menos 68 menos 65 menos 60 por exemplo então isso teve diferença do potencial de repouso teve tava menos 70 foi para menos 60 ou menos eu falei menos 89 por exemplo sei lá qual foi o exemplo que eu dei mais ou menos então foi um desvio pequeno do potencial da membrana isso tanto para negativo quanto para positivo ou ainda nós podemos ter um desvio no qual a membrana ela se neutralize por exemplo entra aqui 5 por exemplo 5 moléculas de sódio trazendo carga positiva vamos imaginar que de menos 70 foi para menos 65 vou dando um exemplo aí sai daqui de dentro potássio 5 por exemplo né isso considerando um exemplo chulo né pessoal então saiu 5 potássio potássio é positivo então eu tenho aí de 65 ficou mais negativo no interior não voltou para 70 então nós temos uma um equilíbrio uma neutralização desse potencial então voltou para menos 70 então entrou 5 e saiu 5 então entrou 5 positivo e saiu 5 positivo eu mantive um potencial neutralizante beleza então quais são os tipos de potenciais graduados que existem pessoal nós temos um potencial graduado hiperpolarizante um potencial graduado despolarizante ou ainda como eu disse para vocês um potencial graduado né ou um potencial neutralizante né e nós mantivemos as cargas elétricas no interior da célula tá próxima à membrana então o potencial da membrana ficou igual então o que é o potencial graduado professor o que é esse pg potencial graduado o potencial graduado hiper lembra pessoal hiper é aumento lembra que polarizante vem de polarizado lembra que o interior da célula quando está negativo tá né nós chamamos aí de célula polarizada se eu aumentei lembra que polarizado está negativo se eu aumentei as cargas elétricas negativa eu vou ter uma hiperpolarização ou um potencial graduado hiperpolarizante eu aumentei as cargas negativo então o interior da membrana ficou mais negativo que a membrana em repouso se estava menos 70 ele ficou mais negativo então foi para mais 71, 72, 73 e por aí vai beleza o potencial graduado despolarizante ou eu poderia falar aqui né de hipopolarizante que seria a mesma coisa é porque o mais usual é despolarizante tá então o potencial graduado despolarizante nós temos aí a condição em que o interior ele vai ficar menos negativo ou seja, a célula vai ficar mais positiva tá mais positivo é a mesma coisa que menos negativo então está menos 70 se o interior ficou menos negativo então de 70 foi para 65, 62, por exemplo então o interior ficou menos negativo eu falo que esse potencial graduado foi despolarizante tudo bem então vamos lá o que que acontece aqui pessoal basicamente nós temos como eu disse aqui nesse meu desenho xixi lento eu tenho proteínas que vão promover o transporte beleza lembra que os íons são carregados positivamente e negativamente quando os íons positivos entram o interior que estava menos 70 começa a ficar menos negativo ou seja, nós temos quando entra potenciais íons positivos nós temos um potencial despolarizante quando sai íons positivos do interior e vai para fora o interior ele fica com o interior mais negativo então nós temos um potencial graduado hiperpolarizante eu sei que às vezes no começo pessoal soa, mas sai o negativo então assiste de novo se você tiver dúvida você vai entender o raciocínio aí tá ok? entrou carga positiva para o interior lembra que no interior está negativo então se entrou positivo ele ficou menos negativo então nós temos o que? um potencial despolarizante no interior está negativo menos 70 e saiu cargas elétricas positivas como que vai ficar o interior? o interior vai ficar mais negativo ok? então essa diferença de potencial são potenciais graduados tudo bem? quando eu tenho uma diferença pequena não esqueçam isso um desvio uma diferença pequena no potencial da membrana eu tenho um potencial graduado nós vamos ver depois que existe o grande desvio ou seja, uma grande mudança do potencial da membrana aí nós temos uma outra situação que não é potencial graduado e sim potencial de ação que é o próximo tópico próxima aula que nós vamos falar tudo bem? então vamos lá o estímulo provoca a abertura de canais né? esses canais podem ser canais mecânicos ou podem ser canais controlados por ligantes tá? o que que acontece pessoal? dependendo do estímulo que a célula dependendo do estímulo daquela célula ele pode ter determinados tipos de canais basicamente nós temos quatro tipos de canais mas o mais importante aqui pra vocês gravarem são esses dois canais tá? os canais mecânicos e os canais controlados por ligantes tá? então quando eu tenho a abertura desses canais tanto o mecânico quanto o ligante eu tenho a entrada e saída de íons tá? e esses íons entrando ou saindo vai mudar o potencial de repouso que é o menos 70 mudou eu vou ter uma um desvio desse potencial se eu tenho um desvio desse potencial eu tenho um potencial graduado esse potencial graduado pode ser hiperpolarizante ou pode ser despolarizante dependendo do íon que entrar ou sair por exemplo se uma proteína ali de canal controlado mecanicamente se essa proteína de canal se abrir e o cálcio entrar o que vai acontecer o interior entrou cálcio estava menos 70 agora ele vai começar a ficar menos 68 menos 65 dependendo da quantidade que entrar ali beleza? então eu vou ter um potencial nesse caso um potencial despolarizante porque entrou cargas positivas o interior vai ficar menos negativo se eu tenho por exemplo em uma outra proteína controlada por ligantes tá? essa proteína é uma proteína de canal que vem um neurotransmissor e se liga nela aqui pra poder abrir essa proteína e os íons passar nesse caso se o neurotransmissor glicina se ligar a essa proteína ela se abre e aqui de dentro pessoal nós temos um íon chamado cloreto né que pode penetrar então se ligou aqui na proteína a glicina o que que aconteceu aqui a glicina se ligou o abriu o canal para o cálcio o cálcio perdão o cálcio não o cloreto entrou então o cloreto tem cargas elétricas negativa se o cloreto tá entrando ele tá fazendo com que o meio interno fique mais negativo então nós temos aí um potencial graduado hiperpolarizante no qual o interior vai ficar mais negativo professor por que que ele ficou mais negativo porque o íon cloreto que é negativo entrou então ele tá trazendo mais carga negativa pro interior então de menos 70 foi pra menos 75 menos 80 eu não sei quanto eu tô dando um exemplo aqui tá ok se uma proteína aqui agora né se uma proteína aqui agora né se ligou controlado por ligante acetilcolina esse CH aqui acetilcolina é um outro neurotransmissor ligou na proteína aqui abriu o canal o que que aconteceu aqui o potássio que tá aqui dentro começou a sair lembra que o potássio tem cargas elétricas positivas se o potássio tá saindo o interior que tava negativo começa a perder carga positiva como é que ele vai ficar ele vai ficar mais negativo então se ele vai ficar mais negativo nós temos um potencial graduado despolarizante no qual o interior ele vai ficar menos negativo perdão inverti aqui tá o interior vai ficar mais negativo ok só inverti o lado aqui tá o que que acontece lembra que o potássio ele é positivo se dentro tá menos 70 e a carga positiva começou a sair ele vai passar pra menos 75 menos 72 78 não sei o quanto tá então o interior vai ficar mais negativo beleza vamos lá pessoal vocês podem vocês podem prestar atenção pessoal que eu sei que às vezes até eu que sou professor que esse negócio de ficar mudando carga positiva entrou negativa a gente acaba invertendo as bolas tá então vamos recapitular aqui só pra pra vocês entenderem então existem basicamente dois tipos de proteínas que vão transportar esses íons aqui né controlado mecanicamente e controlado por ligante mecanicamente é o seguinte uma pressão por exemplo um neurônio sensorial você apertou ali o braço ele mecanicamente ele abre as proteínas se esse por exemplo canal controlado mecanicamente se abre e o cálcio entrou o que que vai acontecer dentro tá menos satinha entrou carga elétrica positiva o que que vai acontecer ele vai ficar menos negativo então nós temos um potencial aqui chamado potencial despolarizante beleza se eu tenho já agora uma proteína controlada por ligante o que que é uma proteína controlada por ligante pra proteína abrir e possibilitar a entrada ou saída da substância precisa de um ligante se conectar à proteína nesse caso tem dois exemplos aqui a glicina e a acetilcolina se a glicina se ligar à proteína e ela se abrir e aqui possibilitar a passagem do íon nesse caso o íon cloreto que está aqui fora vai entrar o íon cloreto ele é negativo se esse íon cloreto pessoal que é negativo entrar o que que vai acontecer aqui dentro aqui dentro que já está menos 70 vai ficar ainda mais negativo então ele vai para menos 72 74 75 então nós tivemos aí um aumento dessa carga negativa então a membrana ficou mais negativa ou seja nós temos um potencial graduado hiperpolarizante beleza por outro lado pessoal se eu tenho uma proteína controlada por ligante no qual quem abre esse canal é a acetilcolina se a acetilcolina se ligar e abrir esse canal e o potássio que está dentro sair lembra que dentro está menos 70 cargas negativas em repouso se o potássio que é positivo esse potássio sair dentro que estava negativo pessoal o que que vai acontecer nós vamos ter cargas elétricas positivas saindo então dentro também nós vamos ter uma carga mais negativa então nós temos também um aumento dessa negatividade então só corrigindo aquilo que eu tinha falado anteriormente né quando o potássio sai nós temos aí cargas elétricas mais negativa então nós temos um potencial graduado despolarizante então aqui tem pessoal uma imagem mostrando aquilo que eu falei para vocês aqui são proteínas de canais aqui nós temos uma proteína uma proteína controlada mecanicamente né tá fechado né e aqui ela está aberta nesse caso aqui ó o que que vai acontecer quando a proteína se abriu ela possibilitou a passagem do íon tá nesse caso aqui tá passando o sódio e o cálcio os dois são cargas positivas se eu tenho o interior lembra que em repouso tá como que tá ó tá negativo se eu tenho cargas elétricas positivas entrando como é que vai ficar o interior agora positivo quem que entrou aqui nesse caso né o sódio e o azulzinho o roxinho aqui o cálcio aqui eu tenho pessoal dois exemplos de proteínas controladas por ligantes tá então eu tenho aqui ó é por exemplo acetilcolina né acetilcolina está se ligando a uma proteína de canal o que que tá acontecendo aqui aqui nós temos a conexão e aqui nós temos ao se abrir nesse exemplo aqui ó eu tenho ligando acetilcolina o que que eu tenho que que tá acontecendo aqui lembra que aqui tá em repouso negativo no interior e positivo no exterior quando acetilcolina se ligou na membrana da proteína aqui abriu-se o que que aconteceu aqui pessoal nesse exemplo aqui eu tenho ó potássio casinho tá saindo beleza então tá ficando perdendo cargas positivas só que ao mesmo tempo aqui eu tenho cargas elétricas também entrando se você olhar ó nós temos aqui cálcio e sódio entrando o cálcio e o sódio é positivo então aqui eu tenho tanto tanto entrando cargas positivas quanto saindo carga positiva a professora o que que dá na prática nesse caso nós vamos ter um potencial despolarizante tá ficando mais positivo por quê? porque tá entrando duas moléculas aqui uma de sódio e uma de cálcio os dois são positivos e tá saindo uma de potássio que também é positivo na prática aqui nesse tipo de proteína nós temos uma despolarização um potencial graduado despolarizante por quê? porque tá entrando mais carga positiva do que saindo se tivesse só saindo o potássio nós estaríamos perdendo cargas positivas aí sim nós teríamos um potencial hiperpolarizante que não é o caso porque tá entrando também cálcio e sódio nesse terceiro caso pessoal nós temos também uma proteína de canal controlado por ligante nesse caso já tá fechado qual que foi o neurotransmissor que se ligou aqui nesse caso a glicina a glicina ao se ligar abriu o canal quando abriu o canal o que que tá acontecendo aqui o íon cloreto ele está entrando como o íon de cloreto tá entrando o que que vai acontecer no interior já não tava negativo tá o íon de cloreto negativo sim como o íon tá entrando aqui dentro tá ficando mais negativo ok como tá ficando mais negativo nós temos uma hiperpolarização então esse potencial é um potencial graduado hiperpolarizante beleza não sei se vocês estão conseguindo raciocinar beleza pessoal se você tiver dúvida sempre falo assista novamente assista novamente os vídeos tá porque como eu disse pra vocês pessoal eu nunca cheguei aqui falando que eu sou o cara que eu sou perfeito eu erro também então às vezes vocês assistindo aí várias vezes vocês vão conseguindo corrigir né fazer correções aí beleza eu tinha pulado aqui pessoal quais os locais pessoal que acontece esse potencial graduado o potencial graduado pessoal basicamente ele vai acontecer nos dendritos e nos corpos celulares dos neurônios só que acontece não existem outros locais mas principalmente nos dendritos e nos corpos celulares tá lembrando pessoal que o corpo celular é essa parte aqui ó o corpo celular é essa parte aqui ó beleza e o dendrito são essas pontas aqui ó tranquilo então o potencial graduado acontece principalmente nessas duas regiões tá que são dendritos e corpos celulares pessoal aí tem um um porém aqui pra gente poder entender entenda o seguinte se eu tenho potencial graduado deixa eu só colocar nesse aqui que é melhor se eu tenho aqui pessoal estímulos fazendo com que cargas elétricas negativas entre aqui quanto mais estímulo abrindo canais negativos pra substâncias entrarem negativos por exemplo ou positivos eu sair eu vou ter um potencial graduado né hiperpolarizante se eu tenho estímulo aqui fazendo com que cargas elétricas positivas entre ou seja que dentro fique carga elétrica positiva eu tenho um potencial graduado despolarizante beleza só pra recapitular aí dependendo da quantidade pessoal de estímulo que eu vou ter vai ser o resultado então se eu tiver vários estímulos ao mesmo tempo mais rápido eu vou ter cargas elétricas entrando ou saindo então a amplitude ou seja o tamanho vai depender do estímulo né ou seja a intensidade e também vai depender da quantidade de canais que estão se abrindo ou fechando e lógico de quanto tempo vai permanecer aberto ou fechado quanto mais tempo aberto um canal mais aquela substância vai transitar por ali saindo ou entrando dependendo daquela substância beleza então pessoal olha só se eu tenho né a abertura de um canal o canal se abriu substâncias entram ou saem dependendo do canal ali eu tenho uma mudança das cargas elétricas em repouso o potencial da membrana é negativo no interior beleza em torno de menos 70 milivolts nos neurônios tudo bem outra coisa que eu já falei eu estou recapitulando esse potencial lembra que aqui como é negativo ele acontece um desvio no potencial de forma pequena porque entra o íon sódio está negativo aqui começa a ficar positivo o que vai acontecer depois com a bomba lembra que a bomba vai jogar o sódio para fora então vai de novo ficar negativo no interior então por isso que acontece um pequeno desvio o potencial graduado é aquele estímulo que promove um desvio pequeno essa eletricidade negativa na membrana ela vai sendo dissipada para todas as direções então para estar negativo começa a ficar positivo é corrigido o íon fica negativo de novo então existe uma mudança desse potencial em curtas distâncias então gravem isso pessoal esse potencial específico do potencial graduado ele vai se propagar por qualquer direção e por curtas distâncias tá beleza e posteriormente vai acontecer o que esse potencial que estava negativo né despolarizou ou seja ficou positivo depois ocorre a correção ele fica negativo de novo como esse potencial ele muda e logo ele desaparece né pela questão de percas de cargas né isso é chamado pessoal de condução decrescente professor o que é a condução decrescente é quando esse potencial se inverte de negativo para positivo por pequenas distâncias como falei para vocês milímetros né e é por ambas as direções por todas as direções como é corrigido esse potencial elétrico nós temos um desaparecimento desse potencial então nós chamamos isso de condução decrescente beleza o que que é a somação pessoal somação é o processo de unir de somar né quando eu pego pessoal agrego um potencial graduado mais um potencial graduado eu tenho um processo chamado de somação então quando eu agrego então olha nessa imagem aqui em cima pessoal eu tenho a e eu tenho b a direita aqui não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui então eu tenho a e tenho b nesse axone aqui nesse terminal eu estou mandando um estímulo hiperpolarizante ou seja para dentro ficar negativo mais negativo então esse cara mandou um impulso para ficar mais negativo beleza mais negativo no b eu estou mandando um estímulo também para ficar negativo então lembra que ele está menos 70 aqui dentro se eu faço um estímulo aqui para ficar 75 nesse a e esse outro eu faço mais um estímulo mais 5 para ficar vai somar então a o potencial da membrana que estava menos 70 ele ficou menos 80 o que que nós tivemos aqui a soma do potencial hiperpolarizante A com a soma do potencial hiperpolarizante B no final eu tenho qual que é o resultado o potencial da membrana foi para menos 80 o que que acontece depois por ser um potencial graduado se eu não tiver um outro estímulo ou tiver um estímulo oposto ele vai acontecer aquele processo que eu falei para vocês que é a condução decrescente ele vai se espalhar para os dois lados e vai se perder as cargas elétricas ele vai voltar através das proteínas através da bomba volta para menos 70 beleza então professor o que que é a somação que você explicou é a agregação desses potenciais graduados quando eu somo esses potenciais graduados eu tenho um processo chamado somação lembra que a somação ela vai poder ser de três tipos ela vai poder ser um potencial graduado hiperpolarizante um potencial graduado despolarizante ou potencial graduado neutralizante quando eu tenho por exemplo imagina nesse segundo exemplo aqui o A manda um impulso de hiperpolarizante então ficou de menos 70 para menos 75 só que o B mandou um impulso despolarizante então entrou carga positiva aqui então 5 volts 5 milivolts positivo por exemplo então de menos 75 agora ficou menos 70 de novo os dois impulsos um hiperpolarizante e o outro despolarizante se neutralizou beleza então eu acho que vocês conseguiram entender o exemplo aí tá o que que é a designação a designação pessoal nada mais é é pra onde o estímulo é qual o local que esse estímulo vai é incidir e qual que é a causa da onde vem e qual que é o local que está acontecendo então basicamente pessoal o potencial graduado ele pode ser designado para 3 locais tá quando o neurotransmissor isso aqui é uma é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui em cima só que ampliado é um zoom dessa parte aqui ó então o que que acontece quando o neurotransmissor é o mediador é ele que está estimulando a abertura dos canais tanto lá no dendrito quanto no corpo celular que eu falei aqui pra vocês ó nessa parte aqui ó tanto no dendrito quanto no corpo celular quando ali o estimulante é um neurotransmissor né eu chamo de potencial pós-sináptico potencial pós-sináptico beleza lá na aula de sinapse eu vou explicar pra vocês o que que é isso aqui tá é porque é um tema mais demanda tempo então eu vou explicar então gravem por enquanto que quando o neurotransmissor faz abrir os canais pra entrar e sair esses íons positivo ou negativo nós chamamos de um potencial pós-sináptico quando pessoal nós temos aqui um estímulo né voltado para os receptores sensoriais lá na pele por exemplo no olho no olfato na audição quando o estímulo lá acontece pessoal nós chamamos de um potencial receptor então acontece potencial graduado lá sim também quando acontece lá nesses tipos de receptores sensoriais nós chamamos de potencial receptor beleza quando esse impulso né esse potencial graduado acontece nos neurônios é nos neurônios sensoriais uma coisa é o receptor outra coisa é o neurônio ali tá neurônio sensorial quando acontece no neurônio sensorial esse impulso é chamado de potencial gerador beleza mediado por neurotransmissor no dendrito e corpo celular potencial pós-sináptico quando acontece ali nos neurônios receptores perdão nos neurônios nos receptores sensoriais como do olfato da pele pressão da pele gustação etc chamado de potencial receptor quando esse potencial esse neurônio esse potencial graduado acontece nos neurônios sensoriais é chamado de potencial gerador beleza tranquilo pessoal é tem coisa para se aprofundar aqui tá pessoal uma coisa depende da outra vocês viram que o potencial graduado depende do potencial da membrana e o potencial de ação depende também do graduado e também depende do potencial da membrana então é uma sequência de coisas aí por isso que a gente tem que entender todos eles aí tá se vocês observarem pessoal as imagens antes de eu finalizar aqui porque passa a imagem às vezes eu não expliquei né nós podemos ter observe nessa imagem aqui em cima ó aqui eu tenho um potencial graduado aqui eu tenho outro aqui tem outro aqui tem outro ele tá ficando de menos 70 ele tá diminuindo então tá ficando menos negativo então eu tenho um potencial despolarizante lembra menos negativo despolarizante o que que eu tive aqui pessoal ó esses até aqui tá até aqui ó eu ô caçamba eu aprendendo a mexer com essa merda aqui ainda desculpa aí então ó até aqui ó eu tive um potencial despolarizante um potencial graduado professor e daqui pra cá daqui pra cá é potencial de ação que eu vou explicar depois mas compreenda nessa aula que aqui eu tive um dois três potencial graduado nesse caso os três foram despolarizante por que professor? porque ele ficou cada vez menos negativo então cargas elétricas positivas entraram outra coisa que eu tenho que você tem que gravar aqui eu tive a soma de um dois três eu tive um potencial graduado despolarizante que foi que ocorreu uma somação lembra daquele processo de somar os potenciais aqui somou três potencial graduado despolarizante beleza? aqui embaixo nessa imagem eu tenho ó aqui tá menos setenta né e aconteceu o que? um potencial despolarizante então o que que aconteceu aqui? as cargas elétricas positivas entraram né ou algumas positivas saíram né que na verdade acontece uma carga simultânea né um acúmulo e aí ele ficou menos negativo então eu tive um potencial graduado despolarizante beleza? aí depois tem a repolarização que eu vou explicar depois quando volta a condição normal correção e aqui pessoal eu tenho um potencial graduado tava menos setenta aqui ó a mesma linha ficou mais negativo então como ele ficou mais negativo eu tive um potencial graduado hiperpolarizante beleza? e aqui em cima do mesmo jeito despolarizante foi pra cima aqui teve a somação de dois né dois potencial graduado graduado e aqui eu tive um potencial graduado hiperpolarizante outro potencial e aqui eu tive a somação de dois quando soma os dois a intensidade aumenta vocês perceberam que a curva aumentou? então é isso que aconteceu aqui beleza? aqui mais uma vez potencial menos setenta um potencial graduado mais um potencial graduado mais um potencial graduado esse potencial graduado aqui pessoal é um potencial despolarizante por quê? porque de menos setenta ficou menos negativo aqui chegou aqui por exemplo a sessenta e cinco aqui já chegou a sessenta aqui a cinquenta e o sessenta e dois por exemplo e aqui eu já tive o inverso um potencial hiperpolarizante por quê? de menos setenta ficou menos mais negativo né? então ficou mais negativo foi aqui pra menos setenta e cinco por exemplo o segundo menos é menos quase oitenta né? então percebam aqui foi quase menos noventa aqui né? então perceberam aí né? então até a próxima muito obrigado pessoal por me acompanhar Deus abençoe a todos vocês um grande abraço tá? e vamos dar sequência aí valeu fui!